Bom, eu acabei de acordar, tá muito cedo e eu não mostro onde eu moro, eu não gosto de mostrar minha rua, onde eu moro, onde eu vivo E mesmo mostrei já onde eu morei em vários lugares, só que não tem condição, cara Tá cortando grama na rua, tá tendo barulho de construção na avenida aqui E tá tendo a construção aqui do lado dos prédinhos que tão fazendo pra pessoas morarem Pessoas que são de faculdade e etc. Mano, eu não consigo nem dormir mais aí, meu Deus Mas não vamos chorar não pelo leite derramado, porque pra quem não sabe também, eu queria já regular meu horário Eu queria ter novos hábitos, eu queria criar a nova versão de mim mesmo, que eu prometi pra mim no final de 2022 pra 2023 E eu percebi o seguinte, que a gente não vai conseguir nada na nossa vida se a gente não começar E é literalmente começar pequeno, tudo que você tiver aí mais próximo de você, que dê o primeiro passo É o mais importante, é o que vai ser mais genuíno e mais duradouro na minha opinião Eu falei, mano, pra mim, ter a minha melhor versão, eu tenho que começar, eu tenho que agir, eu tenho que correr atrás do bagulho Porque não vai cair do céu, não vai ser sorte, é muito trabalho, muito esforço, entende? Entende? Então é isso, vamos começar agora a ter vários hábitos, acordar cedo e etc Começar a produzir mais conteúdo aqui Eita nóis, hein? Tá difícil Eita nóis, hein? Tá difícil